Salve, salve, meus queridos! Bem-vindos aí ao canal do Cablan. Nessa vídeo eu trago pra você uma questão aqui envolvendo aí ponto médio, né? Acho que é ponto médio, né, mano? Vamos ver então depois da vinheta aí. Meu, olha lá, ó. Vamos ler a questão aqui com calma, né? Uma circunferência tem um diâmetro indicado pelos pontos A, menos 2 e 2, B, 10 e menos 6. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência são... Vou falar só depois que você me seguir aí e se inscrever no canal, malandro. Muito fácil, né, velho? Se isso aqui é o diâmetro, o diâmetro é o quê? É a... Oxi! Deu chute aqui, o que é isso aqui? O diâmetro é a corda, né, que passa pelo centro. O que é corda? Qualquer segmento de reta aí que cruza uma circunferência aí, né, mano? Isso aqui é uma corda, a maior corda que passa pelo centro. Poderia fazer visualmente, sem continha? Claro, olha só. Pega aqui, ó, né? Você já tem aqui, ó, as coordenadas do centro, né, mano? Só de olhar aqui pro bagulho, ó. Precisava nem fazer conta, né? Mas vamos fazer conta, claro, porque aqui o vídeo é pra fazer conta. E aí fica o seguinte, mano, ponto médio, tá? É o ponto médio desse segmento aqui, ó. Como é que eu calculo o ponto médio, gente? Ponto médio, chama aqui de M, né? M de ponto médio. Ele vai ter um X médio. Tá? Como é que é o X médio? Você vai pegar o X do ponto A, adicionar com o X do ponto B, e simplesmente dividir por 2. Só isso. Y médio. Você vai pegar o Y do ponto A, somar com o Y do ponto B, e dividir por 2, tá? Poderia demonstrar essas fórmulas pra vocês? Poderia! Mas não vou fazer, né, mano? Isso é muito fácil. Demonstração é muito simples, né? É só você pegar aqui, ó, e usar a semelhança de triângulos e já era. Não tem segredo não, né? Mas eu vou dar uma dica pra você. Se você, caso você queira, né, demonstrar essas fórmulas aí, ó, faz aqui, ó. Usa esse triângulo aqui mesmo. Usa esse triângulo aqui, ó. Opa. Usa esse triângulo aqui. Aí você é capaz aí de demonstrar essa fórmula. Pega aqui, ó. Você vai ter aí exatamente, né, esse triângulo aqui e esse daqui. Você pode usar aí pra fazer, né? E é claro, esse daqui também, mas não precisa não. Você sabe que aqui é metade do segmento e tal. Você joga aí semelhança de triângulos e calcula aí. Não tem segredo, mano. Muito fácil aí, né? Pra você chegar na formulinha, é só você chamar aqui, ó, de XB e aqui de YB. Aqui você chama de XA e aqui você chama de YA. Tá? Aí você faz aí, mano, as deduções aí muito simples. Vamos aplicar logo aqui, resolver isso aqui, acaba com esse vídeo aqui, ó. Resolvendo aqui, aplicando aí a negócio, você vai ter aqui, ó, quanto que é o XA, mano? XA é menos 2, então você tem lá, menos 2. Mas quanto que é o XB? XB é 10. Menos 2 com 10 sobre 2. Quanto que dá isso aqui? 8 dividido por 2, que dá 4. Matou. Tá aqui, ó. Claro, 4. A gente já sabia já. Agora o Y. Vamos fazer aqui embaixo pra não ficar poluído, ó. O Y do A é 2. O Y do B é menos 6. Somou tudo, dividiu. Olha só. Menos 6, tira 2, fica menos 4, menos 4 por 2. Menos 2. Tá aí. Então, o ponto médio, ele tem as coordenadas, vou colocar aqui, ó. Coordenadas do ponto médio serão 4 menos 2. Pronto. Beleza, gente. Então é isso. Coordenadas do ponto médio, se inscreve, compartilha, deixa o like. E até o próximo vídeo aí. Falou. Tamo junto.